Você não teve muitas derrotas na sua carreira, então ele quer saber como é que você lidou mentalmente com essas duas últimas lutas. É um pouco complicado, né? Mas a gente tem que aprender a lidar com isso aí e é a vida que segue, né? Não tem muito jeito. É um pouco complicado, mas a gente tem que aprender a lidar com isso e a vida muda. Eu sei que no nível mais alto do esporte, todo mundo pode ganhar e perder em qualquer noite, mas tem alguma coisa que você pega das duas lutas que você pensa que eu tenho que fazer melhor? É um esporte de alto nível, qualquer um pode ganhar ou perder, mas tem alguma coisa que você tirou dessas duas últimas lutas que você pode melhorar? Ah, sim, sim, né? Toda derrota é aprendizado. Acho que eu aprendi muita coisa e vou mostrar sábado. Nós aprendemos um pouco em cada derrota e eu acho que eu aprendi um pouco e eu vou mostrar isso no sábado. Muito legal. Um pequeno turn-around, apenas dois meses. Foi isso importante, um turn-around rapidamente ou aconteceu? Voltando a lutar dois meses depois, essa volta rápida só aconteceu? Foi um interesse? Por que voltar tão rápido? Não, a UFC pediu, né? A luta tinha caído, eles mandaram a proposta e eu aceitei. Estamos aí. O UFC me pediu para vir para substituir o atleta do atleta, então eu vou aceitar e estou aqui. Eu me perguntava, você veio para entrar em curta com as perdas, foi isso uma decisão difícil ou fez você mais ansioso para lutar? Você voltar tão rápido de uma luta para outra, vindo de uma derrota, é uma pressão ou te deixa mais ansioso para voltar logo? Não, não, acho que é melhor, né? Eu ia ficar em casa só pensando na derrota, agora com essa oportunidade eu volto a pensar na vitória. É melhor para mim que ficar em casa e pensar sobre a derrota, agora eu posso voltar para a coluna de ganho. Mat, como oponente, o que você acha de suas habilidades? Ele é alguém que você estudou? O que você acha dele? O que você acha do Mat, seu oponente? Ele é um cara que você estudou? O que você acha dele? É um cara bem completo, né? Um jogo de chão bom, uma movimentação boa, eu acho que vai ser uma luta bem boa essa luta. Ele é bem-rounded, ele tem um bom jogo de ground, um bom movimento, eu acho que será uma luta divertida. O que é importante aqui? É só ganhar um ganho e ganhar essas perdas atrás? Ou você acha que você tem que sair e fazer algo especial, fazer algum tipo de statement, mostrar para as pessoas que eu sou um contender aqui? O que é mais importante para você? Só conseguir a vitória para deixar essas derrotas para trás? Ou você acha que você tem que mostrar algo mais para provar que você é um cara que está no topo da categoria? Na verdade, eu não penso só na vitória, né? Eu quero mostrar algo a mais, né? Eu gosto de uma luta boa. Além da vitória, a luta tem que ser boa, né? Não adianta ganhar e, pô, isso é uma luta chata que ninguém quer assistir. O ganho não é a única coisa importante para mim. Eu gosto de mostrar uma boa luta para os fãs. Não importa apenas para ganhar, para o ganho. Eu gosto dos fãs gostarem da luta e eu quero dar uma boa luta. Você, obviamente, tem muitas vitórias e suas habilidades de subição são top-notch no flyweight. O Matt também tem muitas habilidades de subição nessa divisão. Então, o que você faz da sua habilidade de subição no octagon? Você e o Matt, os dois têm boas finalizações, tem algumas finalizações no cartão. Como é que você acha que o jogo de chão de vocês encaixa? Então, acho que a luta na parte de chão vai ser bem movimentada, bem boa e bem perigosa para os dois lados, né? Quem errar primeiro vai perder. Eu acho que a luta na parte de chão será divertida, interessante e perigosa para os dois lados. Quem errar primeiro erro pode ser fechado. Normalmente, quando você tem dois oponentes com um alto nível de subição, a luta no início vai ficar em cima e vai ficar em cima. Então, o que você faz da sua habilidade de chão? Muitas vezes, quando dois caras do chão se enfrentam, a luta acaba se desenrolando em pé. Como é que você acha que o jogo de trocação de vocês encaixa? Então, acho que também vai ser uma luta bem boa, a parte de pé, porque eu gosto de trocar porrada também e ele também. Então, mas eu acho que a luta vai encurtar e a gente vai acabar caindo também. Vai ter os dois lados. Eu também acho que vai ser divertido a luta com ele. Nós dois gostamos de entrar em brawls, mas eu acho que a luta vai acabar chegando na terra, eventualmente. E, finalmente, essa é a bantamweight, por causa da luta rápida, da última-minute luta. A luta vai ser no peso galo pela distância curta que você aceitou. Você está aproveitando mais a semana de luta, agora que você não tem que cortar aqueles quilos extras para bater o peso mosca? Na verdade, fica ruim também, porque eu estava muito pesado. É por isso que a gente fez no peso casado, mas vai dar tudo certo. É também pior porque eu estava muito pesado por essa luta. Não é muito divertido, mas vai funcionar. E essa luta vai começarm aço para matar tro Mars. Isso- steht. E remая-corra de talve, há umaな show remains de r Höro. Estou principalmente quem é injusto. Por outro lado ou debaixo, é muito alto termo para colocar lá. O que é isso?